Opa, estamos aí dessa vez para mais uma runzinha de Broteito aqui no canal. Vídeo da vez, continuando aqui na sériezinha de fazer os ativamentos aqui do GMO, né? Está faltando apenas três deles. Eu tenho que refazer minha runzinha aqui do personagem do sortudo com Artifice, mas eu acho que dessa vez aqui eu vou tentar fazer essa do generalista com o negociante de armas. Eu acho que vai ser bem complicado isso aqui, porque o personagem do negociante de armas provavelmente é um dos personagens mais difíceis de se jogar no jogo. Apesar de que eu tenho alguns mods aqui que talvez me ajudem, mas beleza, vamos lá. Bom, personagem aqui do generalista. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tem tanto tempo que eu não uso ele que eu realmente não lembro qual que ele é. Isso aqui é o Artifice, né? O negociante de armas... Tá, o generalista é esse aqui. Bom, aquele personagem que ele me dá dois pontos de dano melee para cada um ponto de dano ranged e um ponto de dano ranged para cada dois pontos de dano melee que eu tenho, né? Então, eu posso equipar mais ou menos que duas armas, né? Só posso equipar três armas melee e três armas ranged. Bom, já o personagem do negociante de armas, ele é aquele personagem que ele destrói todas as armas que eu tenho quando eu entro na loja, porém, as armas sempre são vendidas na loja, né? Pelo menos uma delas. E fora isso, eu começo com um reroll de graça por conta do coelho perigoso. Tenho modificação de dano aumentada em 33%, tenho mais 30 pontos de coleta e o valor de todas as armas da loja é reduzido em 95%. Bom, vamos lá. A arma inicial que eu vou pegar aqui realmente não importa. Pode ser qualquer uma, porque ela vai ser destruída. Então, eu vou pegar aqui o Machado Fantasma, porque ele tem a chance de me dar uma porcentagenzinha de dano. Vou estar jogando na quinta dificuldade do jogo. E vamos lá, né? Bom, basicamente, eu vou tentar manter 3 armas Ranged e 3 armas Melee na minha build, né? Basicamente, o que vai dar pra fazer. Então, eu não vou me atentar muito a pegar as armas em si, né? Provavelmente, eu devo focar mais em pegar coleta e sorte pra aumentar a qualidade das armas. Tá, pontinho de armadura e engenharia eu posso pegar, porque veio de graça, né? Eu perco um pouquinho de vida máxima, mas tudo bem. Aqui eu vou começar a pegar um pouquinho de sorte. Vou pegar um pouquinho de coleta. Vou pegar a cicatriz. Vou pegar o Necro Raccoon. O forcão, vou pegar ele também. Dar um reroll de graça. Bom, pegar as armas aqui, que elas estão bem baratas. Vou pegar a cicatriz. Dar um reroll. Travar o fertilizante. E vou comprar mais uma forquilha dessa daqui. E vamos lá, né? Bom, a ideia da build aqui vai ser tentar maximizar o máximo que eu conseguir de dano melee e ranged, né? Necro Raccoon não é exatamente a melhor coisa do mundo, porque ele me dá dano elemental, o caos, eu consigo ativar a passiva dele, né? Mas tudo bem. Beleza? Vamos aí bem tranquilo. Eu quero aumentar bastante a quantidade de coleta que eu vou ter acesso, porque isso vai me ajudar muito. Bom, aqui eu vou pegar o dano melee, que isso vai me dar dano ranged também. Vou pegar mais um pouquinho de coleta. Mais coleta, pegar o lança-granadas, pegar essa insanidade aqui pela chance crítica, dar o reroll. Pega mais um lança-granadas, o stilingue, rerollzinho. Bom, aqui eu vou dar mais um reroll, pegar um soco e é isso daí. Eu vou fazer o wave 3 aqui só com essas armas mesmo, até porque é bem tranquilo, né? Como o preço delas não é muito grande, é bem tranquilo de eu ter várias cópias de armas, né? Desde que elas spawneem na loja logo no comecinho, mas em troca eu vou perdendo elas. Então eu tenho que ser bem variado aqui na minha build, né? Eu vou ter que buildar um pouquinho de cada coisa, né? O dano elemental pode ser útil caso eu encontre algum item que aplique queimadura, coisa do tipo. Então é interessante oupar um pouquinho. Mas o ideal mesmo é só dano melee e dano ranged. Bom, aqui eu acho que eu vou pegar mais um pouco de coleta, pegar mais um pouquinho de chance crítica, pegar pistola laser, vou dar um reroll, pegar uma faquinha de ladrão dessa, dar mais um reroll, pegar uma shuriken, essa pá, pegar o caracol, dar mais um reroll, eu vou pegar essa arma de olhos, rerollzinho, pegar a bala afiada que é muito bom, e mais uma faquinha do ladrão e vamos lá. Bom, grande parte aqui dos meus materiais estão sendo utilizados basicamente, né? Só pra mim comprar as armas e ir com alguns rerolls. Tudo bem que eu tenho alguns rerolls que são de graça, mas ainda assim eu não tô no ponto ideal que eu gostaria, né? Eu realmente gostaria que tivesse aparecendo bem mais upgrades variados aqui pra minha build, mas tudo bem, por enquanto ainda é bem tranquilo derrotar os inimigos, né? Eu tenho dano o suficiente, mas no começo do jogo realmente você não precisa ter muito dano assim pra derrotar os inimigos. O ideal aqui mesmo seria com que eu tivesse bem mais dano ranged em melee. Bom, aqui eu vou pegar velocidade pra sair do negativo, aqui eu vou pegar o dano ranged, beleza? Vou pegar o revólver, vou dar um reroll de graça, pegar essa arma daqui, dar um reroll, mais uma arma de olhos, e eu não consigo ter a pistola, né? Então vou dar o reroll, pegar o machado etéreo, rerollzinho, vou pegar a velocidade de ataque com alcance, mais um machado etéreo, dar o reroll, pegar essa lente, e pegar essa forquilha aqui, e vamos aí pra wave 5, beleza. Bom, os machados fantasmas reduzem um pouquinho aí da minha armadura, né? Por serem armas etéreas, mas tudo bem, eu não acho que isso vai ser um problema tão grande assim. O meu dano ele tá negativado no momento, né? Então isso aí é algo que eu gostaria de melhorar um pouquinho a mais, deixar um dano positivo pra me aproveitar um pouco mais do dano de cada arma, mas pelo menos agora eu tenho um pouquinho de dano melee, um pouquinho de dano ranged também, então isso já deve dar uma boa ajuda aí pra minhas builds. Velocidade de ataque também é interessante, né? Eu sei que eu tô com o roubo de vida negativado, que não é o melhor do mundo pra mim, mas tudo bem. Bom, aqui eu vou pegar porcentagem de dano pra sair desse negativo, aqui eu vou pegar armadura pra ficar um pouco mais resistente. Bom, isso daqui eu vou pegar, né? Esse membro fantasma aqui, pegar o fertilizante, pegar esse soquinho, reroll de graça, pegar mais um membro fantasma desse, vou dar um reroll, pegar o espirituzinho, combinar esses dois aqui pra pegar esse, dar mais um reroll, pegar a shotgun e o cetro fantasma, a pistola explosiva, mais um reroll, perder um pouquinho de coleta pra pegar sanguessuga pra ter um pouquinho de cura, e é isso daí. Vamos lá. Bom, se eu derrotar alguns inimigos aqui, né, utilizando essas armas que eu tô, eu vou ganhar um pouquinho de regeneração de vida, o que é interessante pra minha build, de certa forma, né? E vamos lá. Bom, a wave 6 é uma wave mais tranquila. A verdade é que esse personagem aqui do negociante de armas, né, ele acaba sendo muito dependente dos itens que eu vou encontrar na loja, dependendo da wave, né? Porque pode ser que apareçam algumas armas que são muito boas pra wave que eu vou enfrentar, mas pode ser que apareçam umas armas que são horríveis pra mim. Então, vai depender bastante da sorte. Por exemplo, a wave 9 eu espero encontrar alguma arma que tenha um pouquinho de dano em área, ou então tenha uma velocidade de ataque boa. Se eu não encontrar nenhuma, vai ser um pouquinho complicado, mas tudo bem. Bom, esse macaque eu vou preferir reciclar ele. Bom, vou pegar a velocidade de ataque aqui, pegar o cajado da abundância, coelho perigoso, dar um re-roll, pegar a garra, o stilingue, pegar essa armadura, dar mais um re-roll, pegar uma cópia da largatixa, pegar a faca da abundância, mais um cajado, dar um re-roll, pegar essa faquinha, o café, e é isso daí. Vamos pra wave 7. Bom, eu quero tentar pelo menos aí, né, maximizar as minhas armas toda wave, assim que possível, né, porque eu realmente não quero perder alguma wave por não ter uma quantidade alta de armas, né. Então, por enquanto, eu vou pegar a maioria das armas, mais ou menos as primeiras que forem aparecendo ali, né, pelo menos as melhores que aparecerem logo de cara, que é bem interessante. E vamos lá. Bom, vou tentar ganhar o máximo de atributo que eu conseguir utilizando as armas que me dão atributos, né. Isso aí é bem interessante pra mim, porque é um buff permanente que eu vou estar pegando, e mesmo que a arma seja destruída, eu vou manter esse buff. Então é bem relevante isso. E vamos lá. Bom, aqui eu vou pegar o ganho de experiência, eu vou pegar velocidade de ataque, pegar a katana, eu vou dar um re-hole de graça, mais uma katana, eu vou pegar o stiling, eu vou pegar a isca, acho que melhor não, mas como meu dano tá negativo, acho que eu posso pegar a isca, vou dar o re-hole, minhas armas melee já estão quase cheias, né, eu vou pegar essa placa de armadura, a isca, pegar a range, dar um re-hole, pegar o upgrade da katana, mais um re-hole, mais um stilingzinho, e essa arma de clonagem, e vamos lá, próximo wave. Eu poderia ter pego aquele ouriço, né, na verdade ele até que seria bom pra mim, que me adicionaria bastante, dando o range de, e um pouquinho de dano melee também, que acaba sendo bem útil. Eu tô com o dano bem baixo, na verdade, bem mais baixo do que eu realmente gostaria de ter ele, mas tudo bem, acho que pelo menos essa wave 8 aqui, com a isca, vai dar pra fazer, de certa forma, e vamos lá. Bom, quero tentar destruir os inimigos dos ovinhos aqui, né, os ovinhos do baúzinho que eu acabei spawnando, porque eu quero tentar tirar o máximo de valor que eu conseguir aqui, daquela isca, beleza, eu consegui destruir ambos, então isso aí já deve me ajudar um pouco, e vamos lá, eu realmente gostaria de estar encontrando um pouquinho mais de dano range de melee, pra minha build, mas tudo bem, vamos lá, beleza, consegui passar o IV 8, rip and tear eu acho que eu vou pegar, porque vale a pena, isso aqui eu vou reciclar, que eu vou pegar dois pontinhos de armadura, pegar o alcance de coleta, vou dar um re-roll de graça, pegar o lança-granadas, uma medalha e uma serra, dar um re-roll, pegar a espada, mais um pouquinho de alcance, dar o re-roll, eu vou pegar o arco, o necro-racoon, errouzinho, não é, ah, eu não posso pegar SMG, bom, vou pegar a tesoura aqui então, e é isso aí, vamos enfrentar a wave 9 assim, na verdade eu prefiro a SMG do que o arco, tá, porque a wave 9 vai ter bastante inimigo, é, pra mim derrotar, então é melhor ter uma taxa de ataque um pouquinho mais alta, é, o meu dano ele tá ruim, tá, eu tenho pouco dano melee, pouco dano ranged também, e a porcentagem de dano não tá a melhor coisa do mundo, então tem muito espaço pra melhorar essa buildzinha, só que a verdade é que eu tô tendo que gastar muito material toda wave, né, só pra poder comprar as armas, então isso aí acaba atrapalhando bastante, eu não consigo encontrar o cupom, por exemplo, pra começar a pegar um pouquinho de desconto, então, isso é um pouco chato, mas vamos lá, né, na medida do possível, vou tentar fazer a melhor build que eu conseguir aqui, esse personagem do negociante de armas, ele é bem interessante, só que, como ele é muito aleatório, né, ele acaba sendo um pouco difícil, porque dependendo do que você encontra, realmente é um pouquinho chato, beleza, eu tô aumentando um pouco do meu dano elemental, né, mesmo apesar de eu não ter a salsicha assustada, torreta médica eu vou pegar, porque é uma fonte de cura, nesse caso aqui eu vou optar pelo dano ranged, bom, pela qualidade vai ser o roubo de vida, novamente o dano ranged pra ganhar mais dano, pegar o espirituzinho, a pá, cajado da abundância, o revólver, reroll de graça, vou perder um pouquinho da minha sorte pra pegar esse alcance, vou dar um reroll de graça, pegar uma faquinha dessa, pegar mais um revólver, mais um reroll, anel do vigilante, e aqui, eu acho que eu posso abrir mão desse, cajado da abundância pra pegar a pistola médica, e eu vou pegar aqui uma placa dessa, dar um reroll, isso daqui eu vou perder um pouquinho da minha coleta pra pegar, porque eu acho que vale a pena, perder um pouquinho de velocidade pra pegar essa sacola, vou dar mais um reroll, e mais um reroll, é isso daí, vamos lá, próxima wave, infelizmente, acabou aparecendo muitas armas, esse aí é outro lado negativo do personagem, às vezes aparece várias e várias cópias de armas, muito variadas, e a loja fica muito cheia de arma, e os itens que são bons, acabam nem aparecendo direito, mas tudo bem, eu já consegui ter uma boa melhorada aqui no meu dano, dessa última wave, eu realmente não quero muito, pegar várias armas que possuem dano elemental como base, eu vou estar pegando a medida que for aparecendo, mas o ideal mesmo, é eu pegar armas que escalam com 100% do dano melee, e 100% do dano ranged, isso provavelmente é a melhor opção pra mim, já que a intenção com essa build é maximizar tanto o dano ranged quanto o melee, na medida do possível, porque um vai aumentando o outro, então eu meio que garanto, eu sempre vou ter dois tipos de dano, que são os mais predominantes aqui no jogo, a maioria das armas escalam com dano ranged de 1 melee, bom, aqui, eu vou de velocidade de ataque, tá, bom, pegar a pistola, eu vou perder um pouquinho da minha velocidade, pra pegar essa chance crítica e roubo de vida, errou de graça, pegar a pistola médica, eu vou pegar, esse membro fantasma aqui, pegar mais uma sacola dessa, um errou de graça, bom, pegar as duas pistolas, médicas, talvez, na verdade, acho que eu posso deixar assim, pegar mais um membro desse, dar o errou, pegar a salsicha assustada, que eu acho que vale a pena, pegar essa armadura aqui, mais um errou, e mais um membro fantasma desse, beleza, eu vou dar o errou aqui, tentando buscar itens, encontrei um café, dar o último errou, e, acho que é isso daí, vamos pra wave 11, é, realmente, tá aparecendo várias armas, né, então, isso aí acaba atrapalhando um pouquinho, pra montar a build, mas tudo bem, de pouco em pouco, eu vou tentando melhorar aqui, o meu dano, né, é, esse soquinho fantasma é interessante, se eu conseguisse ativar, a passiva dele algumas vezes, durante, a wave, pra ganhar um pouquinho, de regeneração de vida, que, querendo ou não, é um status que acaba sendo útil, pra minha build, já que é uma fonte de cura, e, é isso aí, bom, Repentir, pelo menos, vai me ajudar, a causar dano em área, nos inimigos, então, isso é muito bom, dependendo da wave, mesmo que eu não tenha armas, que sejam muito boas, né, eu consigo derrotar vários inimigos, ao mesmo tempo, utilizando aqui, a explosão dele, beleza, bom, apareceu o inimigo do baúzinho, vamos tentar, focar eles aqui, né, pra tentar, tirar o máximo de valor que der, se não der tempo, beleza, não deu, mas eu vou tentar, beleza, é, consegui destruir um, e o outro foi bem no finalzinho, beleza, isso aqui eu vou reciclar, vou reciclar você também, mais um pouquinho de roubo de vida, bom, aqui eu vou ter que pegar o dano melee, vou dar um reroll, pegar a pistola médica, eu vou pegar essa colher, o repost, dar um reroll, pegar o ritual, pegar mais uma cópia da colher, um reroll, mais uma cópia da colher, pegar a ferramenta improvisada, rerollzinho, pistola médica, mais um reroll, e aqui eu vou pegar o revolver, mais um reroll, eu vou travar isso aqui, que vai remover bastante do meu alcance, mas vai me dar muita velocidade de ataque, eu acho que vale bastante a pena, e vamos lá, próxima wave, bom, como eu tenho bastante coleta, essas colheres aqui vão causar uma quantidade de dano bem razoável, então eu não estou tão preocupado assim, e vamos lá, beleza, o dano melee é muito bom para a minha build, porque não apenas vai aumentar o meu dano ranged, mas ele também vai aumentar o dano, as explosões do repainture vão causar nos inimigos, então isso também aumenta um pouco do meu dano em área, e é isso daí, beleza, bom, infelizmente eu não encontrei muitas cópias do cupom, que poderia me ajudar bastante, reduzindo o valor das armas, porque querendo ou não, isso ainda é um empecilho bem grande para a build, mas tudo bem, beleza, tem alguns itens que seriam excelentes eu pegar, por exemplo, aquele pé da sorte, que vai me adicionando pontos da sorte, pouco em pouco, enquanto eu vou pegando os materiais, eu acho que eles seriam muito úteis para essa buildzinha aqui, mas como não foi o caso de eu encontrar ele, não vou ter tanta sorte assim, bom, aqui eu vou pegar a velocidade para sair do negativo, eu vou pegar essa velocidade de ataque aqui, eu vou pegar a daga da abundância, eu vou pegar a placa de metal, dá um re-roll, eu vou pegar essa marreta, porque eu acho que ela é bem forte, vou pegar a forquilha também, mais uma cópia da torreta médica, dá um re-roll, mais um re-roll, mais um, pegar o cetro fantasma, eu vou travar aqui o trigo, dá mais um re-roll, pegar a pistola, ambas as pistolas, vou travar o café, e é isso daí, vamos lá, wave 13, pelo menos eu estou conseguindo manter, as seis armas sempre comigo, então isso aí é muito bom, e vamos lá, bom, já cheguei na wave 13, eu já consegui melhorar mais um pouquinho, aí da minha sobrevivência, peguei um pouquinho de armadura, então isso já deve me ajudar um pouco, essa marreta aqui, eu dei bastante sorte, porque ela não apenas escala com 100% do meu dano melee, mas ela também escala com 100% do meu dano elemental, então isso me ajuda bastante, porque eu tenho uma quantidade bem razoável de dano elemental, e é isso daí, beleza, meu dano melee está bom, não tenho muito o que reclamar dele, e vamos lá, apareceu o inimigo do baúzinho, vou tentar destruir ele aqui, na medida do possível, tentar evitar tomar tanto dano assim, porque por mais que eu tenha uma cura razoável, ainda assim, o ideal é evitar ao máximo tomar tanto dano assim, e vamos lá, beleza, mais aumento de dano, eu vou pegar a bomba, porque veio de graça, aqui eu vou pegar a vida máxima, para ser um pouquinho mais tanque, vou pegar os itens que eu tinha travado, eu vou pegar a pá, dar um re-roll, eu vou pegar aqui uma crossbow, poderia pegar esse altar aqui, mas acho melhor não, vou dar o re-roll, pegar uma usp, bom, vou pegar o necro-racoon, dar um re-roll, eu vou pegar aqui a daga da abundância, e mais um necro-racoon, na verdade eu nem posso, bom, eu vou dar mais um re-roll, peguei esse bastão, e aqui eu vou travar a coroa, porque eu acho que ela vai ser útil, e também vou pegar uma luva de box, porque ela vai me ajudar, caso eu pegue alguma combinação de armas, que eu não tenha empurrão, e aí ela vai adicionar um pouquinho de empurrão, para essas armas, bom, vou tentar focar o chefe aqui, o máximo que eu conseguir, para tentar garantir o meu item lendário, pelo menos eu não acho que eu sou tão papel assim, eu tenho uma cura bem razoável, aí para o roubo de vida, então, está bem tranquilo, fora também que eu tenho uma boa quantidade de armadura, então por mais que a minha vida máxima não seja, a melhor coisa do mundo, estava compensando um pouquinho na armadura, beleza, consegui derrotar o chefe, a wave 14 é um pouquinho chata, porque, por mais aí, que eu tenha algumas armas ranged, a verdade é que, muitas das minhas armas ainda são melee, então, isso dá uma atrapalhadinha, para derrotar os inimigos um pouquinho mais de longe, mas tudo bem, vamos fazer o melhor que eu conseguir aqui, para evitar o máximo desses ataques, e pegando os materiais aqui, na medida do possível, beleza, deu para vencer, bom, o cinto do gigante eu vou pegar, eu tenho um pouquinho de chance crítica, mas tenho, vou dar o reroll aqui, vou aumentar um pouco o dano da explosão, pegar a coroa, eu vou dar um reroll de graça, pegar uma SMG, eu vou pegar essa pá, mais um reroll, pegar essa serra, pegar o revólver, perdi um pouquinho de vida, mas eu vou pegar esse dano melee, chance crítica, então reroll, esse gato seria bem interessante, pegar mais uma serra, e um espírito lutador, mais um reroll, isso daqui é ranged, então vou pegar você, e é isso daí, vamos lá, próxima wave, primeira vez que eu vou usar, esse click fingers aqui, o dano dele é um pouco baixo, mas tudo bem, pelo menos ele tem um alcance, extremamente alto, e vamos lá, bom, mesmo que o meu dano, propriamente com ele, não seja a melhor coisa do mundo, eu ainda tenho um dano aí, relativamente alto, porque eu tenho aí, o anel do vigilante, e querendo ou não, eu tenho uma quantidade, bem razoável, de dano melee e ranged, claro que poderia estar muito melhor, dependendo dos itens, que poderiam ter aparecido para mim, poderiam estar em uma situação, bem mais confortável aqui, mas tudo bem, pelo menos aí, para derrotar os inimigos, mais fraquinhos, eu tenho mais do que o dano suficiente, para fazer isso, ainda tenho um pouquinho da ajuda, da salsicha assustada, gerando esse dano de queimadura, beleza, estamos aí, bom, essas serras médicas aí, além de elas causarem um dano, bem razoável, elas, por serem armas médicas, tem uma quantidade de roubo de vida, bem alto, então isso me ajuda, vamos lá, beleza, mais uma wave completa, sem muitos problemas, aqui eu vou optar por pegar mais um pouquinho de armadura, pegar esse soco, chance crítica de dinamite, vou dar um reroll, SMG salsicha assustada, mais um reroll, eu vou pegar aqui o revólver, e eu vou dar mais um reroll, pegar mais um soco desse, rerollzinho, bom, bala encantada, com certeza eu vou pegar, pegar o revólver aqui também, dar mais um reroll, e eu até pegaria mais uma arma, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou travar o stiling, para ficar aí, para a próxima, né, porque esse stiling, ele é bom, e, ele vai ter um pouquinho de ricochete, que acaba sendo bem útil para mim, beleza, eu vou ter que fazer o wave 16, com uma arma a menos, mas eu não acho que isso vai ser um problema tão grande assim, pelo menos eu economizo um pouco de material, né, e agora com essa munição encantada, eu garanto, com que as minhas armas ranged, vão se aproveitar também, do meu dano elemental, então isso vai ser muito útil para mim, e é isso aí, vamos lá, bom, esses soquinhos aqui, que eu peguei, não são exatamente a melhor arma melee do jogo, mas, como elas me dão um pontinho de armadura, acaba sendo bem útil, né, porque eu fico um pouco mais tank, e é isso aí, vamos lá, bom, como eu tenho um pouquinho de percuração, porque eu peguei a bala afiada, qualquer arma ranged que eu pegar, vai ter um pouco de dano em área, então isso me ajuda também um pouco, ainda mais que eu tenho a chance de aplicar aqui em madura, então isso vai ser muito bom, beleza, mais uma wave concluída, bom, aqui eu vou optar pela chance crítica, pegar o stiling, a dinamite, pegar o feijão, vou dar um reroll de graça, mais o stiling e o revolver, travar aqui esse veneno, dar o reroll, eu pegaria o tentáculo, mas eu preciso encontrar outras armas melee, principalmente porque tem um chefe, vou travar o escudo também, vou travar essa marca, dar o reroll, pegar o soquinho, mais um reroll, e aqui eu vou pegar essa faquinha elétrica, e vamos fazer o chefe aí, né, eu não posso me dar o luxo de tentar fazer o chefe com apenas três armas, porque o meu dano, assim, ele é razoável, mas não é tão grande assim, então vamos lá, beleza, bom, esse chefe aqui da mosca, ele é um pouco chato, mas eu acho que eu vou conseguir derrotar ele sem muitos problemas, né, beleza, consegui derrotar ele, vamos lá, agora é só finalizar o wave 17, já garanti mais um itemzinho aí pra mim, vamos lá, bom, aqui, eu tô gerando uma quantidade bem razoável de material por wave, claro que poderia tá gerando bem mais do que isso, se eu tivesse bastante chance crítica com, né, o troféu do caçador, seria bem interessante, mas a minha coleta, ela tá boa, o único problema é que eu tenho que gastar muito material por wave, só pra recomprar as armas, então isso aí acaba dando uma zoadinha dos meus materiais, mas tudo bem, vamos lá, medida do possível tentar fazer o que dá, bom, isso aqui vai me dar bastante sorte, acho que vale a pena, até pra aparecer armas melhores, aqui eu vou pegar o dano melee, que melhora meus danos, bom, aqui eu vou comprar a loja inteira, dá o reroll, eu vou pegar o flare, mais um reroll, vou pegar a tocha, eu vou travar o tupon, ela vai comprar essa massa daqui, mais um reroll, e, bom, eu vou travar essa pá, e vamos pra wave 18, novamente eu vou ter que fazer uma wave com uma rama menos, né, provavelmente, na wave 19, eu vou poupar um pouquinho de material, pra garantir que pelo menos a wave 20, eu consiga fazer, utilizando aí umas armas um pouco melhores, né, mas tudo bem, vamos aí na medida do possível, tentar montar melhor, combinação de arma que der, né, eu não tenho tantos materiais assim, então não posso ser muito seletivo, e dar vários e vários rerolls, até encontrar arma que eu acho que vale a pena, é, utilizar, eu tenho que mais pegar as armas que aparecerem mesmo, senão, eu não vou ter material pra comprar muitas delas, se eu não tiver os materiais, e não conseguir fechar, muitas armas, eu acabo ficando bem pra trás, então, é melhor, eu gastar esses materiais, e fazer algumas waves menos importantes, com uma arma a menos, do que, tentar ficar enrolando muito, pelas armas perfeitas, né, bom, café eu vou pegar, porque veio de graça, sempre bom, mais velocidade de ataque pela qualidade, pegar o cupom, isso vai me ajudar demais, pegar pá, pegar flare gun, rerollzinho, mais uma pá, eu até pegaria esse livro, mas sinceramente, não vale tanto a pena, vou dar o reroll, pegar mais essa arma daqui, pegar o chopper, rerollzinho, vou dar mais um reroll, mais uma flare gun, bom, eu não vou dar reroll, e também não vou comprar nada, eu vou fazer a wave 19 desse jeito, porque eu quero poupar, um pouquinho dos meus materiais, pra garantir, que a wave 20, eu vou ter acesso, a todas as 6 cópias da arma, pronto, é isso aí, olha, o meu dano, ele tá consistente, considerando, né, que eu tô com uma build, completamente aleatória, né, depende muito da minha sorte, as armas que vão aparecer na loja, pra eu comprar, então, por conta disso daí, eu não tenho um controle, tão grande assim, de como vai ficar a situação, da minha build, mas, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho, que eu tô forte o suficiente, pra conseguir derrotar a wave 20, claro, dependendo das armas, que forem aparecer, se forem aparecer umas armas, muito ruins, e com alcance muito curto, talvez, seja um pouquinho complicado, mas, veremos daí, eu não acho que vai ser, tanto caso assim, beleza, bem tranquilo, mais uma wave concluída, e, vamos ver, vou ter bastante material aqui agora, né, tenho mil materiais, então, vamos lá, bom, aqui eu vou pegar chance crítica, vou pegar mais velocidade de ataque, a crossbow não é exatamente a melhor coisa do mundo, dano elemental também não, então, eu vou optar pelo re-roll, bom, tem essa lança da justa, mas a qualidade dela também, não é grandes coisas, então, eu vou optar por mais um re-roll, bom, essa shadow katana, com certeza, eu vou pegar, essa massa pela qualidade, também acho que vale a pena, dá mais um re-roll, flare gun é útil, mas nem tanto, eu prefiro o ghost flint, dá um re-roll, bom, varinha ok, mas eu vou preferir o dar um re-roll, é, mais um re-roll, bom, pegar o cetro fantasma, vou dar mais um re-rollzinho, mais um cetro fantasma, mais um re-roll, vou pegar essa arma de clonagem, porque ela pode vir a ser útil para mim, e aqui, eu vou gastar meus materiais aqui, comprando upgrades de dano, se possível, posso pegar esse ricochete para as minhas armas, mas não acho que vale a pena, então, vou dar mais um re-roll, é, aqui eu vou trocar, essa arma daqui, por essa marreta, mais um re-rollzinho, mais um re-roll, e, eu vou pegar o upgrade aqui, da minha massa, é isso daí, vamos fazer a wave final, wave 20, bem tranquilo, eu acho que eu tenho dano suficiente, para derrotar, os chefes, eu só tenho que tomar, cuidado, para não tomar tantos hits, porque, eu acabei ficando com a combinação, com várias armas etéreas, né, então, eu acabo tomando, bastante dano extra, pela quantidade de armadura, que eu acabei perdendo, mas, tudo bem, vamos lá, beleza, o primeiro chefe derrotado, só está faltando o segundo, e, é isso aí, segundo chefe derrotado, consegui a minha conquista, e, liberei meu itemzinho, esse aqui, no caso, é um item que reduz o preço das armas em 15%, reduz o preço dos itens em 15%, aumenta 5% de inimigos, e 3% da velocidade dos inimigos, é um item excelente, isso daqui, na verdade, né, não é à toa que ele é um item único, porque, é uma redução no preço das coisas, realmente muito bons, e, consegui de primeira, fazer aqui, essa runzinha, utilizando o negociante de armas, e o generalista, né, bom, no mais é isso, eu vou ficando por aqui, e até, até mais.